Rá! Hoje eu vou fazer uma coisa que raramente eu faço, mas já que vocês gostam bastante de saber quais os perfumes que eu tenho da coleção, eu vim mostrar a maioria dos produtos que eu possuo contratipos, né? Os contratipos da coleção, os que eu uso bastante, os que eu deixo guardado por questão assim de consideração, sabe? Quando você tem aquele perfume, você sabe que ele não vai vir mais naquele frasco, não vai vir mais naquela proporção. Esse é o estilo de alguns que eu vou mostrar aqui. Eu abri o armário dos perfumes e vou mostrar pra você em primeira mão os perfumes inspirações que eu tenho, beleza? Se você aí quer saber, fica comigo! Olá, queridos amigos do canal Fred Rocha, sejam bem-vindos ao universo desse canal que é sobre perfumaria. E hoje eu vim falar sobre os perfumes inspirações da minha coleção e é algo que eu não faço com frequência. Quase nunca eu faço isso, mostrar realmente. Por quê? É por questão meio didática e por questão de ir mostrando aos poucos, né? Os segredos, os mistérios, nós mostramos aos poucos. Mas isso aí eu vou dar algumas dicas também, tá? Então eu vou mostrar aqui a maioria dos perfumes e inspirações que eu tenho na coleção. O primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês é um que eu deixo guardado por um tempo, que é o Avens For Her. Por quê? Esse é a de Johanna Kameala. Esse é a inspiração, como diz o nome, Avens For Her. Primeiro que o frasco é o frasco quando a empresa iniciou esse universo aqui de Instagram, de YouTube. Então os primeiros frascos que a empresa fazia são esses aqui, tá vendo? Como é que são bonitos? Eu gosto bastante. Frascos de 50ml. Hoje são diferentes. E eu guardo com muito carinho e com muito cuidado que foi um dos primeiros inspirações que eu tive na coleção. Beleza? Então eu vou deixar aqui ele bonitinho, guardadinho. Outro que eu gosto bastante é o Hypnose de Avelaneda. Esse aqui é o Hypnose e hoje o Hypnose, ele vem, deixa eu mostrar aqui, deixa eu procurar aqui. Ele vem com uma outra embalagem, né? A embalagem que eu falo assim, a capinha dele mudou um pouquinho. Aqui ó, também eu tenho dois, tá? Eu tenho dois Hypnose, eu gosto bastante desse perfume. Então hoje o Hypnose, ele vem assim. Bonito, né? Ficou bonito. E aqui tem escrito de quem que ele é. Ele é Amoage Interlunch e inspiração de Amoage Interlunch, tá vendo? É isso. Hypnose, Hypnose. Bonito, né? Como é que vinha antes e como é que vem hoje? Ficou muito bonito. Bem legal. Outro perfume que eu tenho também da Avelianeda é o perfume Imperium. O Imperium, ele é inspiração do perfume Leighton de Parfum de Marley, tá? Aqui Imperium, inspiração do Leighton. Um perfume gostoso, maravilhoso, bem legal e que me agrada bastante esse perfume, Imperium, com essa característica bem adocicada dele. Os outros perfumes da Avelaneda, né, da Avelaneda, eu utilizei, tá? E tem um que eu deixo lá no escritório. Então, vocês vão ver aqui, os que eu tenho aqui estão aqui comigo, mas a maioria eu já usei e eu deixei no escritório, beleza? Agora, perfumes que chegaram recentemente na coleção foram o Adele. Esse aqui é um inspirado do Lost Cherry, né, tá aqui. Muito gostoso, extremamente agradável. É um perfume e mudou. A Avelan mudou aqui, deixou bem o nome, bem bonito, tá lindo, lindo mesmo, os novos frascos da Avelaneda. Da Avelan. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês os novos frascos da Avelan. Ah, esse perfume é muito gostoso. Ele me lembra um pouco o Boazer Rouge. E esse aqui é a inspiração do Lost Cherry. E também da Adele. Ele eu deixo aqui, guardado. Nesse, né, na... Vamos colocar assim, na embalagem dele, que eu acho lindo, sustentável. Depois, quando o perfume acabar, a gente consegue mudar, né? Então, esse aqui, ele é a inspiração também do Leitam. Se você não assistiu, eu fiz um vídeo sobre os inspirados, uma guerra de inspirados do Leitam. Então, vocês podem ver que tem aqui o Imperium, que é a inspiração do Leitam. Tem o da Adele também, que é a inspiração do Leitam. Eu uso bastante, ó, os dois. Dá pra ver que eu uso bastante. Eu gosto muito dessa biofativa do Leitam. E esses dois são os que eu possuo da Adele. Muito bons. Extremamente agradáveis, tá? Extremamente agradáveis. Agora, da Idem Perfumes, eu ainda tenho, né? Eu quero conhecer mais ainda. Se um dia der certo, eu vou conhecer mais ainda da Idem. Esse é o Idem número 36. Número 36, inspiração do Acombi Freshs. Muito bom. É um perfume bem apimentado, pra quem gosta de perfumes temperados. Super interessante, tá? Assim que acabarem essas condições que nós passamos, né? Dificuldades de ir pra loja, etc. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns perfumes. Eu vou conhecer mais alguns perfumes aí importados. Porque eu iria fazer isso e acabou não dando certo, por causa do que ocorreu no mundo. Outros perfumes, outros perfumes que eu vou mostrar pra vocês, que são bem recentes, são os Enderbox. New Aventus, que é uma inspiração no perfume do Creed Aventus. É um perfume maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Deixa eu passar aqui. Vou passar ele aqui duas borrifadinhas, né? Porque eu acho ele um perfume extremamente elegante e muito gostoso, tá? Nossa, se você puder conhecer o New Aventus ou Aventus, conheça uma qualidade muito boa. Outro que tem aqui também é o Lord Town de Enderbox, tá? Lord Town de Enderbox, maravilhoso. Um perfume, assim, super chamativo. Ele também é inspiração do Leita. Ele é... Ah, esse perfume aqui é tudo de bom, tá? Pra quem gosta de perfumes também, essa vibe bem pesada, ele é muito bom. E também o Versus Porron, que é uma inspiração do Versace Porron. Eu tenho aqui na coleção também, o perfume, mas não tô com ele em mãos aqui. Eu tenho o Volcano, que é a inspiração do perfume Polo Blue. Muito bom. O Volcano é um perfume maravilhoso. Então, os principais contratipos, um aqui retirando da Orana Camiala, todos os outros eu uso com mais frequência. O Volcano também eu uso bastante, o Volcano. E tem os outros que não são considerados, vamos colocar assim, contratipos. Mas a gente sabe que tem uma via, mas essa não é a característica desse vídeo, beleza? Então, estão aí alguns perfumes e muitas dicas, né? De uma vez, assim. Sem dó nem piedade. Espero realmente que tenham gostado, viu? Muito obrigado mesmo. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe de like maravilhoso e ative o sininho de notificações. Até a próxima. Fui!